Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê Pessoal, dando prosseguimento àquela história do Valiant Tor, o Valiant Tor que foi um ET venusiano que foi descrito pelo Philip Schneider, né, como um caso que aconteceu em 1957 na gestão do presidente Eisenhower. Então esse Valiant Tor, ele visitou a Terra em 1957, causou um grande constrangimento lá em Washington, o presidente não sabia o que fazer, quem já ouviu a parte 1, eu não vou repetir, né, e aí eu vou só dar um complemento do que aconteceu depois, né, é claro, eles receberam o ET muito bem, muito bem, obrigado, tá, 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 o ET já não é burro, não é? E eles falaram assim, não, mas sabe o que acontece? Pra gente, as propostas que o senhor faz pra Terra são muito ousadas, provavelmente ele queria falar em extinção do dinheiro, extinção do sistema financeiro, e ele falava muito que Jesus tinha deixado um bom plano pra Terra, Jesus, evidentemente, é conhecido como o capitão Sananda lá dos Pleiadianos, então Jesus, ele deixou um plano Pleiadiano pra Terra, né, de perdão, de amor, de cooperação, de não financeiro, do mundo não financeiro, do mundo da não exaltação do indivíduo e tal. Então, assim, ele falou assim, tudo o que tinha ali, então ele deu um plano que a gente não sabe exatamente como era esse plano, mas era alguma coisa baseada no que o Cristo, Jesus Cristo disse, parecido com o que Jesus Cristo disse, que o presidente americano falou assim, olha, isso aqui não é aplicável no nosso planeta, não dá, o senhor vai ter que desculpar, mas a gente não tá pronto pra aplicar nenhum dos itens que o senhor tá pedindo aqui, não se sabemos quais eram os itens. ele não revela quais são os itens, o Philip Snyder não sabia quais são os itens que o ET pediu, mas era alguma coisa muito próxima da perfeição paradisíaca cristã, tá, era uma coisa assim, realmente assim, eu imagino assim que, por exemplo, extinção do dinheiro, que as pessoas tivessem que fazer o seu trabalho por puro amor, e por mérito, entendeu, e que não existissem mais fronteiras e tudo mais, coisas que o americano falou assim, olha, não dá, o Eisenhower falou assim, eu só lamento, vai me desculpar, mas não dá, mas o senhor é bem-vindo pra ficar aqui na Terra, conhecendo o nosso planeta, tá, 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 e aí é lógico, né, que o ET falou pro ET, tá bom, eu vou ficar aqui na Terra, então, por um período de três anos, né, tá bom, eu vou ensinar algumas coisas pra vocês, pelo menos no campo da medicina, né, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar num acordo, então eles colocaram o ET no Pentágono, num apartamento muito elegante, e deram a ele, aparentemente, um grande privilégio de sentar, de frequentar onde ele quisesse, de fazer o que ele quisesse lá dentro, praticamente, com a permissão dos generais de andar praticamente à vontade no Pentágono, como se fosse um humano, até porque ele parecia um humano mesmo, ele não causava suspeito entre as pessoas, vamos dizer, do baixo clero lá do Pentágono, secretárias, recepcionistas, faxineiros, ninguém supunha aquele cara um ET, né, só que acontece que, assim, eles começaram a cantar, o objetivo de receber o ET tão bem, né, era, na verdade, descobrir quem, era o, coisas, né, tecnologias, então o ET chama mais três membros da família, da grupo dele, que era uma tal de Taina, um Jill e um outro, são quatro ETs, Don, Jill e Taina, são esses quatro ETs, ele, mais esses três, que vão lá morar no, 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 passar uns dias na terra, né, eu penso que, eles vão passar três anos na terra, não fica muito claro se, se os outros três ficaram, se foram embora, mas eles ganharam roupas de humano, né, saia, pra mulher, terno, essas coisas, que se usavam nos anos 50, e, eles ficaram andando circulares normalmente, e participaram de reuniões secretas, mas pras outras pessoas eram, quatro, uma delegação estrangeira qualquer, né, que tivesse ali, né, e, eles colocaram, né, que, muitos fotógrafos tinham, algumas pessoas sabiam que eles eram, e os fotógrafos ficavam tirando, tentando tirar fotos às escondidas, mas só que o ET é telepata, então eles percebam, o ET olhava pro fotógrafo e falava assim, eu sei o que você vai fazer, né, eu sei o que você quer, né, e aí aquele, o primeiro susto que o ser humano toma, é com o ET, que é o fato que ele é telepata, então, nesse caso, eles descobriam que, que a pessoa estava com a intenção de tirar foto, de descobrir coisas, e o ET, e quando o, o humano vem com o fubá, o ET vem com o bolo pronto, né, ele falou assim, olha, eu só sei a primeira coisa que vocês querem saber, vocês querem saber a minha roupa, porque ele tinha uma roupa que os soldados descreveram, um soldado, um general lá descreveu como sol líquido, quer dizer, parecia uma coisa que brilhava assim, como um, muito luminoso, dourado, e, e conforme batia a luz, refletia, ele falou, como é que veste essa roupa? Essa era uma roupa inteiriça, aí ele mostrou assim, apertava um botão assim, era uma roupa meio eletrônica, apertava o botão, ela abria, centrava, inclusive a bota, a sola, era tudo uma coisa inteiriça, o plataforminha da sola, tudo era uma roupa inteira, como se fosse um sombrio de macacão, e aquilo depois fechava, quando você entrava ali dentro, e selava e nada mais, né, aí ele pegou e deu algumas roupas para ele, e falou assim, vocês querem testar a durabilidade do material, né, aí o ET deu para os humanos, uns dois ou três daqueles macacões, e falou assim, pode fazer o que vocês quiserem, entendeu, e aí ele sabia que eles iam fazer aquilo, e aí começaram a jogar ácido, não acontecia nada, pegavam maçarico, não acontecia nada, deram um tiro na roupa, não acontecia nada, né, as americanas ficaram assim, interessadíssimos, né, era roupa perfeita para o soldado, né, uma armadura perfeita, além de ser flexível, maleável, agradável, confortável, ele falou assim, tudo bem, realmente vocês descobriram as nossas, quase indestrutibilidade dessa roupa, só que tem uma coisa, vocês não tem o material para fazê-la aqui na terra, portanto, pode ficar com essa aí de souvenir, porque vocês não vão conseguir copiar com os minerais, e com as coisas que tem aqui, é uma coisa que exige umas certas ligas, e certos produtos que não, talvez, por isso que hoje em dia, a Challenger faça, o Space Shuttle vá para o espaço, e vá buscar ligas que não exigem oxigênio, será que tem a ver com isso? depois ele começou a falar, que aí colocaram assim, relato da roupa, aparência física, prateado suave ou dourado lustroso, tecido, desconhecido, peso, seis onças no total, são 16,5 gramas, incluindo as botas, quer dizer, 16 gramas, 16 vezes 6, não chegava a pesar 100 gramas, quer dizer, era uma pluma a roupa, você estava se sentia pelado ali dentro, né, porque realmente ela não tinha peso, como o algodão, você pega, você pega um saco de roupa, né, ele pesa um quilo, dois quilos, você tem que imaginar que aquilo pesava um décimo daquilo, cortado, né, corte rente ao corpo, nenhuma, nenhuma botuadura, nenhum bolso, nenhum botão, nenhum zíper, nenhum clipe, nenhum ganjo, né, indestrutível, foi a conclusão deles, né, e aí ele começou a, começou a falar aqui, assim, eles começaram a conversar com ele, assim, tentando tirar, assim, alguma coisa, né, por exemplo, um oficial fala muito, conforme o uso do laser, e falou de como os Estados Unidos tinham se tornado poderoso, desde a, desde a, da fusão nuclear, da, da explosão nuclear, né, e falava para a Val, uma lição sobre, tentando falar sobre fusão atômica, né, quer dizer, ele tentava descobrir como é que fazia, eu tentava que o, alguém que entendesse de energia nuclear, tentava fazer com que o Val soltasse alguma informação, sobre a energia nuclear, ou uma melhoria, né, nas tecnologias nucleares, né, e aí sempre foi essa cara de paisagem, assim, né, é, é, que falava do plutônio, do urânio, dos isótopos, né, e o, o Val sempre, o, 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 o Valiant, o, 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 sempre ficava ali, o Val, né, que eles já chamavam, ficava sempre mais ou menos indiferente, escutando educadamente, e fingindo que não dava percebendo a situação, o interesse. Eles chegaram a pedir, né, um modo de construir uma nave que protegesse a Terra, que seria a futura guerra nas estrelas, né, aqueles satélites que o Bush colocou décadas depois com armas e tal, ele falou assim, olha, vocês fazem com que tecnologia que vocês têm, entendeu? Eu não posso ajudar nisso, né, eu não tenho permissão pra falar disso, né, passou-se dois anos, um ano, dois anos, e os caras nada, né, e aí ele começou assim, dentro do Pentágono, né, eles perceberam que ele tinha o interesse de conversar com os pastores, com os padres, um interesse muito grande de conversar, pra ver como que a cristandade tinha entendido Cristo, de fato ou não, como que a cristandade tinha deturpado, talvez, as palavras do Cristo, né, e colocado ali coisas que Cristo não disse, né, ele tinha um interesse muito maior em perceber como que a religião tinha sido, vamos supor, esses dois mil anos da passagem do Cristo pela Terra, tinha sido deformada pela mente do homem, né, pelos interesses, pelas necessidades, pela moral, dos costumes dos homens que vieram depois, né, do que interesse em ficar discutindo sobre energia nuclear, ou não sei o que, que ele não podia dar, né, quer dizer, ele se comportou como perfeito pleiadiano, ele se preocupou, ele se ocupou, venusiano, pleiadiano, sei lá o que fosse, nórdico, né, como ele era, ele se preocupou com a evolução espiritual da humanidade, o assunto dele não era da tecnologia, ele não era grey, ele não era reptiliano, ele não estava lá para dar esse tipo de coisa, ele estava lá para entender como é que a humanidade estava evoluindo espiritualmente, e o que que deu errado no cristianismo, né, que você pensasse em Cristo é amor, não sei o que, você tem a Santa Inquisição, você tem gente que matava homossexuais, que matava prostitutas, que matava judeus, que matava muçulmanos, todo mundo matando todo mundo, né, todo mundo odiando todo mundo, por que que isso aconteceu? Ele queria entender como é, o que que deu errado nas religiões da terra, que elas tornaram também um instrumento de guerra, um instrumento de morte, que não era nada do que o Cristo tinha falado, depois ele queria ajudar a humanidade, né, e ele falava assim, que existiam 77 da raça dele, caminhando pelos Estados Unidos, indo e vindo, em diversas funções, que eles perceberam que já que não era possível dialogar com os governos, era possível pelo menos influenciar pessoas chaves, então eles iam lá o Papa, eles iam lá algum certo líder político, espiritual, conversavam, alguém que fazia diferença na história da humanidade, e tentavam dar um bom conselho, mesmo como a Bíblia fala um anjo, que vai lá soprar alguma coisa, né, porque realmente não tinha mais o que fazer, se o governo falava assim, que eles não iam aplicar aquele sistema que ele propunha, ele falou assim, vocês não vão nem tentar, né, quer dizer, o óleo, o óleo, o óleo olhou lá e falou assim, vamos suprimir o dinheiro, substituir por um crédito de mérito e amor, o outro falou, você tá louco, né, você não vai fazer isso na terra nunca, né, e ele falava sempre com, e quando ele falava com pessoas religiosas, pastores e tudo mais, ele usava muito bem a linguagem bíblica, então ele sabia falar assim, Jesus é a maravilha dos maravilhas, é o Senhor dos senhores, é o Filho de Deus, não sei o que, falava exatamente como entendiam os católicos, os evangélicos que iam lá, que eram algumas pessoas de alta patente religiosa, e que ele conversava numa boa, com aquelas pessoas usando os termos dele, ou seja, ele estava familiarizado com a Bíblia cristã, terrestre, como tinha sido redigida, né, ele falou também que os outros planetas eram muito, existiam muitos planetas habitados, né, obviamente, né, e que ele percebeu, né, que havia muitos, que havia uma confusão espiritual muito grande na terra, que as pessoas, que as pessoas eram muito insinceras, então elas tinham assim, elas pensavam uma coisa e falavam outra, o tempo todo, né, como elas não eram telepatas, então foi muito difícil realmente melhorar um mundo desses, porque se vocês perderam a telepatia, vocês não conseguem, não conseguem ser sinceros, né, ninguém é sincero com ninguém, todo mundo detesta todo mundo, mas todo mundo fica quieto, né, tinha uma distância muito grande do que a pessoa falava, do que a pessoa pensava o tempo todo, e ele podia ouvir pensamentos, e ele ficava chocado, aí ele chegou à conclusão, né, que em 1960, 18 de março, ele anunciou que ia embora, né, ele conferiu algumas reuniões com alguns cientistas, médicos, aqui está dizendo alguns políticos, militares, etc, ele disse assim, que foi pouco produtivo, porque a maioria, exceto pelos cientistas, não entendia muito o que ele falava, por exemplo, os militares não estavam de acordo com a paz mundial, os políticos também gostaram do que ele falou, os políticos que sabiam que ele era IT, mesmo falavam assim, ah, o que você faz do seu mundo não serve pra nós, e serviu um pouco, né, ele percebeu o seguinte que, ele percebeu o seguinte que só restava mesmo ajudar a humanidade em termos de medicina, que alguns cientistas tinham um interesse sincero em entender o que o IT estava falando, né, pelo menos na parte de curas, de remédios, de, entendeu, que isso era o máximo que eles podiam fazer pela Terra, né, e depois, assim, em outras coisas, ele chegou assim pro presidente dos Estados Unidos e falou, eu vou no 18 de março, eu vou voltar pro meu planeta, vocês não tentem me impedir, por favor, e foi realmente um fracasso, nossa reunião não teve realmente nenhum produtivo, não teve nada de produtivo, né, ele falou assim, existem muitos conflitos na Terra, muitas pessoas, muitas doutrinas, muitas, muitas culturas, né, que não vão permitir, não permitem no momento que haja uma paz, quer dizer, ele sabia que existia o comunismo, ele sabia que existia o, tinha acabado de existir o nazismo, o, entendeu, o próprio extremismo religioso islâmico, tudo mais, então ele falou assim, realmente não tem como vocês conviverem em paz, e eu entendo isso, não é momento, não adianta eu falar aqui pra vocês distinguir dinheiro, distinguir fronteiras nesse comportamento, talvez eu não conhecesse a Terra tão bem como ele imaginava, né, no dia 18 de março, ele desmaterializou e partiu de sua missão terrestre, né, na, 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 no lado, vamos dizer, no campo, né, na área rural da cidade de Alexandria, na Virgínia, onde sua nave e sua tripulação, eles não ficaram na Terra, eles foram embora, esperavam por sua, por sua chegada, né, esperado, esperavam por ele em uma área, uma área de floresta, não foi problema para ele se desmaterializar e se rematerializar, parece que para ele não ser pego, ele se desmaterializou e ficou invisível, e depois chegou lá e ficou visível, é um negócio muito louco assim, porque ele conseguia muitas vezes, tem alguns detalhes aqui que eu não lembro muito bem, mas tem um detalhe de que, por exemplo, que ele mostrou o poder dele, falando assim, para um sujeito, eu não lembro muito os nomes, falou assim, olha, através, tinha um monte de soldado, assim, né, ele falou assim, vai até o fundo do corredor e você me conta, não, mas eu não tenho credencial para passar ali, ele falou assim, não, passa, aí ele falou ali, o cara, um cara comum, assim, que estava ali com ele, atravessou 20, 30 soldados, nenhum soldado viu, né, porque ele quis mostrar assim, como que era a sensação de invisibilidade, você atravessa um batalhão de soldados, nenhum soldado nota que você está ali, você passa por caras armados, como se você estivesse assistindo um filme, depois ele fala assim, conclusões finais, ele deixa para o presidente dos Estados Unidos, as conclusões finais, a solução encontrada por nós, é, nos misturar ao povo terrestre, quer dizer, não mais com os poderosos, mas ao povo terrestre, né, trabalhar nas empresas terrestres, quer dizer, influenciar os terrestres nos seus trabalhos, ajudar aqueles que encontram possível ameaça ou perigo ao atingir a paz mundial, quer dizer, aqueles que lutam pela paz mundial teriam a proteção deles, dar a eles, dar a estas pessoas conselho e orientação, né, e falar assim, e oferecer conhecimento superior àqueles que se fizerem merecedores, e divulgar a essência da missão aos líderes coletivos da Terra, mas apenas numa época em que isso seja possível, né, ou seja, daqui centenas de anos, né, tá, então é isso, foi essa história do, 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 do Valiantor, né, o Pleiadiano que tentou, tentou com a mão das boas vontades mudar alguma coisa na Terra, ele percebeu que era muito mais difícil do que ele imaginava, e não fala, não, infelizmente não comenta, até que ponto ele acha que Jesus foi deturpado, né, até que ponto Jesus foi, foi zoado pelas religiões, e transformado numa coisa totalmente monstruosa, diferente do que, do que ele gostaria que tivesse sido, né, mas é muito legal, espero que vocês tenham gostado da história do Valiantor, e é isso aí, Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico Namastê, qualquer outra notícia sobre esse assunto, se vocês souberem mais, podem me avisar, talvez eu tenha, eu perdi muitos detalhes, porque o relato é muito rico, do Phil Schneider, ok, Namastê, até mais.